E é por isso que as árvores e estrelas mudam de cor antes da época do frio. Puxa, essa foi muito legal, vovô. É, conta outra história pra gente poder ouvir. É, conta! É, conta! Oh, vamos ver. É, está bem, é, vamos ver. Ah, já sei. Era uma vez há muitos anos gelados. Havia um jovem pescoçudo chamado Espiador de Estrelas. Todas as noites ele escalava o topo da colina para observar as estrelas do céu. Mais uma noite, as estrelas do céu decidiram descer do céu. Elas queriam dar uma olhada no pescoçudo que estava sempre olhando pra elas. As estrelas do céu disseram olá para o Espiador de Estrelas. E perguntaram se ele gostaria de ir visitá-las lá no céu. Tem certeza de que foi assim que aconteceu? Não tenho certeza se está contando a história dele. Eu só vejo um belo dia à frente Eu só vejo um belo dia à frente O céu azul fica mais lindo com o sol O céu azul fica mais lindo com o sol E que vai me acompanhar Aventuras vão começar Com os amigos quero estar A buscar o Vale Encantado O Vale Encantado A lenda da história Acho que está ficando velho e esquecendo as histórias Oh, Sauro, é você? Sou eu mesmo Pensei que nunca fosse achá-lo Eu não acredito Depois de todo esse tempo Eu já tinha desistido Eu nunca desisto Como a comida verde na época fria Pode encolher Mas sempre vai voltar a crescer Vovô, escuta, quem é ele? Crianças, eu quero que conheçam um velho amigo meu O seu nome é Sauro É um prazer conhecê-los Mas quem é esse? Um dente afiado? É o dentuço Foi o Littlefoot que quebrou o ovo dele E agora ele vive com a gente Eu quero entender como os dinossauros diferentes podem se dar tão bem Não poderia ter encontrado o professor melhor Foi muito bom ouvir você contando aquelas histórias de novo Vovô, você é um ótimo contador de histórias Ah, eu sei O seu avô foi um grande contador de histórias Contador de histórias? O que é isso? O contador de histórias viajava por toda a Terra Contando belas histórias dos pescoçudos Para todas as manadas de pescoçudos E você era um contador de histórias, vovô? O seu avô foi um dos maiores contadores de histórias Eu tentei guardar todas as histórias que ele contou Eu só queria que todos lembrassem do nosso passado importante Eu gosto de histórias Eu gosto de histórias Eu também gosto, eu também gosto muito É Vovô, Sauro, vocês podem nos contar as grandes histórias dos pescoçudos? Conta! Bom, eu acho que nós conseguimos lembrar de uma história ou outra Bom, quem sabe como os pescoçudos ganharam esse nome? É porque eles têm pescoços compridos É, é, é Quem não sabe disso? Mas, vocês sabiam que os pescoçudos nem sempre tiveram pescoços compridos? Verdade, Sauro? Há muitos anos antes de vocês, até mesmo antes do meu nascimento Os pescoçudos tinham pescoços curtos Naquele tempo, as árvores eram baixinhas E assim eles comiam árvores-estrelas do alto das árvores As árvores cantavam para o Círculo Brilhante todos os dias Enquanto ele cruzava o céu O Círculo Brilhante gostava tanto das músicas Que ele desceu e puxou as árvores até elas ficarem bem altas Assim, elas ficariam mais perto do céu Quando cantassem as canções para o Círculo Brilhante Mas aí, as árvores ficaram tão altas Que os pescoçudos de pescoço curto não conseguiam alcançar Naquela noite, o Círculo da Noite sentiu pena deles E desceu para confortá-los A luz fez com que eles se sentissem melhor E então ergueram as cabeças para se aproximar do Círculo da Noite E ao fazerem isso, seus pescoços esticaram a ponto de alcançar as árvores A bondade do Círculo da Noite ajudou a nos tornar pescoçudos E assim os pescoçudos ficaram com os pescoços compridos Poxa, é uma história muito legal É, é, é Vocês falaram tantos de comida que o Spora acabou ficando com fome Puxa vida, deve ser muito bom poder contar histórias o tempo todo É uma honra contar a grande história dos pescoçudos E é um trabalho muito importante Mas alguns pescoçudos começaram a esquecer suas histórias Por isso você tem que voltar a ser um contador de histórias de novo Eu o quê? Eu não acho Viajaremos pela Terra contando a todos a grande história dos pescoçudos como antigamente Olha, me parece ser uma boa ideia, Saulo Então, você vai virar um contador de histórias de novo, vovô? É claro que vai Saulo, desculpe, eu sei quanto as histórias são importantes E eu adorava ser um contador de histórias, mas isso foi há muito tempo As coisas são diferentes agora Mas por que, vovô? Meu lugar é aqui, no Grande Vale Com você, vovó e todos os outros Mas você é um contador de histórias Os pescoçudos precisam de você Eu preciso de você Eu não posso contar as histórias sozinho Sauro, eu sinto muito, mas meus dias de peregrinação passaram Então virou as costas para os pescoçudos e suas tradições Sauro, espera! Eu não tenho mais nada para lhe dizer Eu não tenho mais nada para lhe dizer Vovô, você está bem? Eu sinto muita pena do Sauro. Ele está muito chateado e eu não quero que ele fique assim. Eu gostaria muito que ele e eu contássemos histórias juntos. É uma pena, Littlefoot, mas esse tempo já passou. É bom lembrar, é bom lembrar, a lembrança é tão singular. Me lembro bem de um tempo atrás, momentos meus, um triste adeus. Que eu sempre guardarei, relembrando, eu viverei. Às vezes são boas ou nos fazem chorar, mas eu vou lembrar. Eu vou lembrar. Mas eu vou lembrar. Eu esperava que o Sauro um dia se tornasse um contador de histórias. Ele conhece as histórias tão bem quanto eu. Por que não disse isso a ele? Porque eu nunca tive a chance. E agora Sauro está chateado demais para me ouvir. É muito triste. Eu já comecei a esquecer algumas histórias dos pescoçudos. Essas histórias não vão ficar perdidas. Eu tenho que achar o Sauro. Essa não. Pegadas do Sauro em direção ao Vale Encantado. Quem? Quem é? Saia daí. Eu não tenho medo. Por que você teria medo de mim? Ah, dentuço. Eu estava... O que você está fazendo? Eu estou te seguindo. O que você está fazendo? Seguindo as pegadas do Sauro. Eu tenho que levá-lo de volta. O vovô quer que ele seja um novo contador de histórias. Puxa! Então você vai precisar do meu cheirador para achá-lo rápido. Eu achei! Então vamos lá, dentuço. Ele entrou na água rápida. Puxa, olha. Deve ser fundo. Talvez para nós. Mas o Sauron pescou sudo adulto. Ele com certeza atravessaria. Talvez possamos atravessar também. Viu? Não é assim tão fundo. Uau! Eu acho que é um pouquinho fundo demais para eu atravessar. Eu sou pequeno. Hum. Talvez não seja fundo demais para mim. Viu? Pode me dar uma carona? Claro. Sobe aí. Valeu. Agora continue indo reto. Um pesco sudo grande como o Sauron provavelmente passaria por cima desse penhasco. Mas é muito alto para mim. Ah, quase! Sim! Quase! Nem tanto. Mas talvez uma pilha de pedras ajude a gente a subir. Pena que a Sauron não está aqui. Ela é muito boa em empurrar pedras. Acho que dá. Peraí, Littlefoot. Vou ver. É! Funcionou, Littlefoot. Formamos uma bela dupla, Dentus. Sim, é mesmo. Agora vamos tentar alcançar o Sauron. O choro dele está ficando mais forte. Vamos, Littlefoot. Estou indo, estou indo. Viu? Olha lá ele. Littlefoot? Dentusso? Por que estão me seguindo? Nós viemos lhe pedir para voltar para o Grande Vale. Você precisa falar com meu avô. Eu não tenho nada para falar com ele. Por que está chateado com o avô do Littlefoot? Se ele não vier comigo e se tornar o contador de histórias, as histórias dos Pescoçudos serão esquecidas. Bom, por que você não pode ser o contador de histórias? O... Por que ele é o contador de histórias? Eu não posso ser. Não posso. Olha! Você não pode ser o contador de histórias, as histórias dos Pescoçudos serão esquecidas. Só não. Não. Pusam! 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 Estamos presos! Subam! Rápido! Segurem-se! Obrigado, Sauro. Você salvou a gente. Não deviam ter me seguido. Agora as rochas estão bloqueando o caminho para o Grande Vale. Ah, não. Estamos presos. O que nós vamos fazer? Está tudo bem. Vamos ver se escalamos. Não sei, não. Não quero ficar preso aqui. Vou lhe dizer, é preciso se acalmar. Mas esse lugar é escuro e abafado. Vai passar. Feche seus olhos e imagine um céu lindo pra você relaxar. Mas se você as rochas não tirar, como vai ser? O que será? O que vai acontecer? Nós vamos sair. Nós vamos conseguir. Eu vou esperar. Pega aí. O seu avô já contou aquela história do perna comprida? Perna comprida? Eu acho que não. Perna comprida se transformou no maior líder dos pescoçudos. Mas quando ele era jovem, mais ou menos da sua idade, ele aprendeu uma importante lição a respeito de coragem. Perna comprida e sua irmã caçula estavam brincando, se divertindo muito. Eles estavam se divertindo tanto que o vento ficou com muito ciúme. O vento começou a soprar com tanta força que carregou a irmã do perna comprida pelo ar. E ela foi parar na caverna do vento em uma montanha muito, muito alta. Perna comprida ficou com medo de seguir o vento até a caverna do vento. Mas ele sabia que para salvar a sua irmã, ele teria que ir até lá. Quando perna comprida chegou na caverna, o vento fez um trato com ele. Se ele vencesse o vento em uma corrida descendo a montanha, a irmã dele seria libertada. Perna comprida sabia que isso seria perigoso. Mas ele sabia que teria que correr para salvar a sua irmã. Ninguém nunca havia vencido o vento antes. Mas perna comprida encontrou a coragem que precisava para correr mais rápido do que qualquer pescoçudo antes dele. Como perna comprida encontrou coragem quando estava com medo, ele conseguiu vencer o vento na descida da montanha. O vento cumpriu sua promessa e libertou a irmã do perna comprida da caverna. Perna comprida cresceu e tornou-se um grande líder. E quando ele precisava ser corajoso, ele lembrava da coragem que ele teve para vencer o vento. E às vezes, quando eu preciso de coragem, eu também penso no perna comprida. Puxa vida! Obrigada por ter nos contado essa história, Sauron. É! Eu me sinto melhor agora. Littlefoot! Littlefoot! Vovô! Littlefoot! É! Eu também estou ouvindo! Vovô! Vovô! Littlefoot, achei você! Petrúcio! O que você está fazendo aqui? Achei eles! Pessoal, por aqui! Como vocês nos acharam? Seguimos as pegadas de vocês e nós chegamos até o vale. Depois ouvimos o deslizamento de pedra. Também ouvimos vocês gritando. Sauron, eu gostaria de falar uma coisa com você. A respeito do que eu falei mais cedo, eu peço desculpas. Não, não, Sauron. Eu acho que você deve ser o novo contador de histórias. Eu? Mas eu não sei contar as grandes histórias sem você. Mas, Sauron, você contou uma história. A história do perna comprida. Nós estávamos com medo. Mas aí a sua história nos ajudou a criar coragem. Viu só, Sauron? Você aproveitou as histórias que conhecia para ensinar uma lição importante em uma hora importante. É isso que um grande contador de histórias faz. É isso que um contador de histórias faz. Então, você acha mesmo que estou pronto para ser um contador de histórias? Eu sei que está. Eu também acho. Isso mesmo. Eu só gostaria de ter dito isso antes para você. Eu... Eu não sei o que dizer. Pensei que os contadores de histórias sempre soubessem o que dizer. Você está certo. Na verdade, isso me lembra uma história a respeito da primeira contadora de histórias. O nome dela era Primeira Voz. Um dia, Primeira Voz chegou na grande caverna. Mas quando ela entrou na caverna, ela começou a ouvir os passos de homem que escutou. O nome dela, Primeira Voz chegou na grande caverna. E aí Homem do particular. Tchau! O nome dela, Primeira Voz. Obrigado.